A outra que eu já postei da Andressa Goulart que eu peguei no site dela e eu vou refazer Que eu já fiz um olho e agora eu vou fazer o outro olho passo a passo com vocês Que é uma das marcas... eu tô entre essa e a da Andressa Goulart pra usar no casamento da Lourdes Então tá, eu vou começar com o fixador de sombra da marca Angel Eu não gosto muito desse fixador de sombra não, porque ele é branco e ele fica tudo brilhoso Aí eu vou passar ele em todo o olho, todo, pra uniformizar Eu prefiro mais passar a base, ó como ele fica branco, com todo o olho Até aqui, gente, a sobrancelha... ah, eu já retoquei minha sobrancelha porque a minha sobrancelha tá cagada Então, e ela tá torta, um lado ela desce mais que o outro, eu vou até reforçar Eu retoque minha sobrancelha com lápis, esse lápis é da Fenza, eu ganhei do meu namorado Ele é muito forte, então... e ele me dá a energia no olho Então eu acho que tá mais ou menos parecida a sobrancelha, né? Galera, como eu vou entrar de férias em dezembro, eu vou... Uma design de sobrancelha pra consertar essa cagada que eu fiz É que antes a gente tirava a sobrancelha arqueada, fininha E agora, a moda é a sobrancelha quadrada no começo A minha é toda fininha, arqueada Eu nem sei se ela é pro meu olho Pra não ficar tudo muito brilhoso Porque as sombras que eu tô usando são tudo sombras 3D Então elas têm um brilho próprio Eu vou usar esse corretivo em batom Da... o Be Rose É o número 3 Eu comprei ele só pra fazer isso Passar por cima do... do fixador de sombra Porque eu vou comprar um... um outro fixador de sombra bege Cor... da pele, mais da minha pele Então eu passo ele por cima do fixador de sombra Até porque ele é um corretivo em bastão, ele é cremoso Pra uniformizar o tom da pele Em todo o olho Ah, o pincel que eu tô usando é um pincel de precisão Kabuki É o B123 Eu vou deixar depois... eu vou tirar foto depois pra vocês verem Então, agora eu vou começar Eu vou usar... pra fazer essa maquiagem A minha paleta da Macrylan É... Ela tem... 120 cores de sombra 3D Pensa numa pessoa que gosta de sombra Eu não tenho só esse estojo Eu tenho outros O pessoal... Depois que eu comecei a gravar os vídeos de maquiagem O povo só me dá maquiagem Eu só tenho maquiagem Eu não ganho mais sapato, não ganho roupa Eu só ganho maquiagem Durante a filmagem, talvez vocês vejam Eu tô limpando os pincéis Porque os meus pincéis estão meio... Eu vou usar esse pincel da Beliz É um pincel de seda sintética É... pra aplicar Eu vou usar um ozinha Com fundo roxo Ai... Que eu não sei se vocês vão ver bem É esse aqui, ó É um lilásinho Um lilásinho meio rosa Como essa maquiagem usa um batom vermelho E o batom que eu vou usar é bem vermelho Então eu vou passar essa sombrinha aqui Essa maquiagem que eu tô fazendo É inspiração Eu peguei lá no site da Camila Coelho É... Uma maquiagem que é... Uma das maquiagens que ela usou no Natal Agora eu não me lembro o ano Mas na hora que eu pôr o... É... junto com o vídeo No canto superior esquerdo do vi Do canto superior direito do vi Esquerdo do vídeo Você olhando pro monitor Vai tá no canto superior esquerdo do vídeo Vai ter o link da maquiagem da Camila Coelho Pronto, passei o rostinho Agora eu vou pegar o pincel de precisão Pode ser o pincel de precisão Ou pode ser o pincelzinho assim O meu é chanfrado Mas tem um que é reto É que o meu pincel reto é muito grosso É esse aqui É velhinho, tadinho Nem tem marca Mas eu amo ele Eu vou pegar esse pincel de precisão da Maquilã Que é o W907 E eu vou pegar uma cor Essa cor aqui, ó Essa cor aqui É um cor de rosa meio goiaba Meio vermelho Mas é mais pro cor de rosa goiaba Mas você pode substituir também por um vermelho Um vermelho mais fechado Porque o batom é vermelho E o meu batom é muito vermelho Aí eu vou marcar aqui no côncavo com ele E vou dar uma puxadinha Aí eu vou vir com o pincel de esfumar Que eu tenho Eu tenho dois modelos de pincel de esfumar Eu tenho Ambos da Maquilã Eu tenho o B906 E o B905 Um é achatadinho E o outro é o gordinho Que todo mundo conhece Que o tadinho já tá morrendo Eu vou esfumar aqui no côncavo Esse rosa Subindo Subindo para a sobrancelha Eu começo com esse aqui Que é pra dissolver a sombra Porque a sombra 3D é forte E aí eu vou pro pincel de esfumar normal Subindo Esfumar Esfumaça Subindo Pronto Cadê? Sumiu aquele pão Agora eu vou pegar O mesmo pincel Que eu apliquei o rosa Vou pegar esse estojinho Que eu tenho Da... Não sei que marca é isso Eu ganhei É... Brawl KS2 Eu vou descobrir E eu vou pegar Esse marrom aqui, ó Esse marrom E eu vou marcar O côncavo com esse marrom Por cima do rosa Volto pro pincel de esfumar gordinho E vou esfumar por cima do rosa Esse marrom, ele... Lá no vídeo da Camila Ele... Dá uma maior profundidade Como a sombra da pálpebra móvel é clara Ele dá uma maior profundidade Esfumaça assim Trazendo pro meio Não esquece do canto Pra cima Aí eu vou pegar outro pincel Da Macrylan O B105 De passar sombra E aí eu vou... Eu vou pra minha paletinha de sombra Da fábrica de cor É uno Branca Porque eu adoro essa sombra Ela tem um pouquinho de brilhinho E aí eu vou... Iluminar toda a sombrancelha com ela Embaixo da sombrancelha E aí eu vou... Aí vou pegar o meu pincel B104, chanfrado Eu vou pegar o mesmo cor de rosa que eu passei no contorno E vou passar aqui embaixo da linha d'água Aí eu pego o preto ou o grafite e passo por cima Eu não vou usar lápis preto na linha d'água Essa maquiagem eu vou usar um lápis Meu lápis é duro, de um lado ele é preto e do outro ele é dourado O lápis dourado na linha d'água Esse lápis é da Ruby Rose Aí! Já acabei o olho Não é um olho tão elaborado Por quê? Porque é uma maquiagem que vai usar um batom vermelho Então aí eu vou usar um blush Que eu tenho, que é bem velhinho Que é da marca Del que Maravilha É um salmãozinho É um blush salmão Salmãozinho, rosa Vai bem com essa maquiagem Gente, eu percebi que vários A cada pessoa tem um jeito próprio de passar blush Eu gosto assim Eu não sei a simetria do meu rosto direito O pincel tá meio grande Olha, a primeira vez que eu passo esse negócio de iluminador aqui Nunca passei Não sei se vai ficar bom Ou se eu vou ficar com palestra que eu tô de óculos Que eu tomei só de óculos Porque eu passei, passei, passei As minhas olheiras continuam aparecendo Elas são revoltadas Eu vou fazer um delineado bem fininho Com a caneta delineadora Essa caneta é da marca da Vult E eu vou usar pra, como máscara de cílios A minha máscara de cílios da Big Illumination Que é aquela, cílios de boneca do avô Eu comprei ela Gente, ela tem um pincel muito gordo Olha o tamanho desse pincel É muito gordo Eu ainda tô me adaptando Eu tenho um esquema pra você passar essa máscara Além de você passar bem rente a raiz dos cílios Pra que ele dê o efeito de cílios de boneca Você tem que passar rodando o pincel Eu ainda tô me adaptando Faz uma semana Que eu comprei essa máscara de cílios Nunca tive um pincel tão gordo No cílio superior e no cílio inferior Eu não tenho cílio, então Eu quase não tenho cílio embaixo Eu peço desculpa pra vocês Se vocês escutarem um bate-cundum no fundo É... porque A escola de samba da Nenê da Vila Matilde Começou o ensaio Porque hoje é sexta-feira Então a gente vai sim É... Eu vou passar... A maquiagem pede um batom vermelho Eu vou passar um batom vermelho Eu comprei esse batom vermelho da Vult Gente, eu amo a maquiagem da Vult Tirando... É... Algumas... Algumas coisas da Vult Me dá alergia nos olhos É... Sombra da Vult Eu não posso usar porque me dá alergia Eu comprei esse batom É um... É... Se eu não me engano é a cor 7 Se eu não me engano não É a cor 7 É um vermelho muito intenso Muito intenso Muito intenso Eu digo pra minha mãe que é vermelho puta Tchau É... Eu posso dar o conselho? Essa linha de batom da Vultimate Essa linha especificamente que eu tô usando Não erre, porque ele não sai Se você errar o contorno da boca Como eu errei Você vai Sofrer pra tirar Porque ele não sai O dia que eu fui comprar ele na loja Eu... Eu... Vim embora Eu passei pra experimentar e vim embora Com meia boca de batom e o resto da boca sem Ó, não sai Eu tô passando com o pincel corretivo em volta da boca Pra arrumar o contorno e não sai Cagou Ficou cagado Vou consertar Vou tentar consertar com o pó Então, gente É qualquer um É o vermelho É o vinho É o rosa Se você não passar direito Ele marca Ele é de longa duração Ele é inscrito Que é de longa duração E é exa Eu odeio essa esponjinha Ela carrega muito pó Você fica muito carregada Bom É isso Essa maquiagem É... Eu tô achando... Eu tô... Assim... É... 95% de certeza que eu vou usar essa maquiagem no casamento No dia do casamento eu não vou ter tempo de me maquiar Então vocês já estão vendo Mas vocês vão ver as fotos As fotos durante a festa E... É isso Espero que vocês tenham gostado Quem não gostar do batom vermelho Pode optar por um batom Menos chamativo E... Se você quiser trocar a cor Da vez de usar aquele rosa guaba Você pode usar vermelho Você pode usar vinho Sempre com marrom Porque como a boca vai ter muito destaque Os olhos acabam ficando um pouco mais... Um pouco mais apagadinhos É... Tem glitter Eu tô sem glitter E eu tô sem cola de glitter Mas tem... Vai glitter nessa maquiagem Mas na minha opinião Ela já está ótima Porque o batom Já está maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei pra mim E... Até o próximo vídeo Beijo Tchau